Asca Sonete, tua rocha Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Que eu não resisti Vou sair em ti pela cora Eu vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é você e a raça e graça Como um dia sem som Eu saio em ti pela cora Eu vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço sem segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Cheira em dor, no uso de você Eu estou apaixonada, como eu te esqueci Vou sair em ti pela cora Eu vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é você e a raça e graça Como um dia sem som Eu saio em ti pela cora Eu vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico pedida É sucesso total Que vontade de ter você A nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair em ti pela cora Eu vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é você e a raça e graça Como um dia sem som Eu saio em ti pela cora Eu vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é você e a raça e graça Como um dia sem som Eu saio em ti pela cora Eu vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida É sucesso total Vem na FM A Rádio da Gente A Rádio da Gente